A CIDADE NO BRASIL 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 Don Alfonso, Dona Muma E os restantes elementos da Casa Real Naquilo que séculos mais tarde Se teria tornar um lugar comum Vão pela primeira vez passar o verão Junto ao mar Numa pequena localidade chamada altura Póboa, que mais tarde seria de Varzinha. Trata-se, no fundo, da extensão marítima rimaranense. Eis que um volto surge no meio da Nebulina e se apresenta como D. Sebastião, dizendo vir do futuro para transmitir uma importante mensagem ao rei D. Afonso, o seu antecessor. Entrega-lhe várias cartas de Maria e diz-lhe que o futuro de Portugal está no mar e que urge pagar o milagre de Eurique com uma demanda marítima para resgatar as relíquias de São Nicolau a Bari, que se tornaria orágo dos estudantes rimaranenses. E é, pois, assim que o primeiro rei de Portugal se fez ao mar, inaugurando uma longa e importante história na qual se prova que em quase tudo que Portugal se mete, mete água. Para quem não reparou, aqueles pernos à frente são ondas. Aplausos 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 A rain just can't be too late Some people need to have some pride Yeah, just a rain just can't say I'll be quiet It's gonna be okay It's all I can say Yeah, I'm all in the sky Yeah, I'm all in the sky Zapier, Zapier, come on, Zapier, come on, Zapier Zapier, come on, Zapier, come on, Zapier Zapier, Zapier, come on, 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 Zapier, come O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 E? O? O que é? O que é? O que é?